Música Contra o genocídio do povo preto, nenhum passo atrás Reage ou será morto, reage ou será morta Reage ou será morto, reage ou será morta Autorizados para matar pelo Estado legitimado Invadem os barracos com preconceitos fardados Impulsionado pela TV, que é do deputado E tem um amiz de quem vive condomínios fechados Mexigam como chega a arma na comunidade A munição, o colete, a cocaína e o crack Quem financia, quem autoriza, quem tá na pista e quem tá na brisa Se perguntaram por quê, branco de classe média Quando aparece traficando, é só jovem de classe média Mas usuário tipo nós assim, da comunidade É estupado, traficante Eu sei, a mídia é covarde Disparos propositais, versões oficiais Inúmeros de pais, endereços são iguais No fundo os reais, a elite lucra mais com a mãe que não tem pais O racismo mata, o racismo mata Pinar de morte no Brasil já vem sendo aplicada Se disciplina a luz do dia ou de madrugada Invadindo a quebrada, descarregando suas armas O chefe dos quadros da morte, o governador Rui Corta Diz que foi goleada e curralaram Meteram bala, julgaram pela aparência Nos registro alegaram, alto de resistência Jovem negros, morte por arma de fogo Triplica, os brancos Me explica, associa o tráfico Diga que se vai, desse jeito trágico Mas o que se vai, mesmo viva a mãe E também se vai A lembrança é um fantasma que não se esvai O que foi que eu fiz? Por que atirar em mim? Por que atirar em mim? Cadê Davi? Cadê Davi? Por que atirar em mim? Pare, pare, pare de atirar em nós Eu, sua mulher preta que vem do gueto E recita uma só voz Poucos guardados Que entram na favela e que nos mata Menino, favelado, morto na calada Bala, acerta corpo preto Corpo preto, dilacerando família Sem o menor direito, eles são a quadrilha Encacera nossa população Nos tratam como bicho Desde a escravidão Pra eles, nunca tivemos alma Mas viemos de África Poder na ancestralidade Nós viemos de África Mesmo que o Estado criticou A cada corpo no canal Eu, você, nós, seremos A resistência marginal O racismo Mandem suas notas juradas Temos um 10 Um 10, um 10, um 10, um 10 e um 10 Temos uma paz Temos um 10 Obrigado.